O modelo linear não pode ter essa declaração simplificada. A declaração simplificada é quando a gente tem, por exemplo, vários nutrientes, né, ou o valor energético, ou os nutrientes, zerados na nossa tabela nutricional. Então, a declaração simplificada é quando, ao invés de eu declarar lá, carboidrato, zero, açúcares totais, zero, açúcares adicionados, zero, eu tiro eles da ordem ali da tabela, e aí no finzinho eu escrevo um textinho falando não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais e açúcares adicionados. Então, essa é a declaração simplificada de tabela nutricional. Só que o que acontece? Ela é definida lá no anexo 10 da IN75 de 2020, e ela fala que a formatação, né, a declaração simplificada, ela é válida só para os modelos definidos no anexo 9 da IN75. E o modelo linear não está no anexo 9 da IN75. No anexo 9 a gente só tem o modelo vertical, o vertical quebrado, o horizontal, o horizontal quebrado e o agregado. Então, o linear não está aqui incluso. O linear, ele fica no anexo 13, o modelo linear. E quando a gente vai ver as questões de formatação da tabela linear, não fala sobre declaração simplificada, assim como também não tem forma de compactação. Então, não dá para fazer declaração simplificada no modelo linear da tabela nutricional. Só nos que estão no anexo 9. E aí